O projeto piloto da EMATER, a empresa de assistência técnica e extensão rural, vai reduzir despesas com eletricidade por meio de usina fotovoltaica em ponto dos volantes no Vale do Jequitionha. A gente acredita que isso é um legado que fica desse governo, dessa gestão da empresa, uma vez que quando a gente toma esse tipo de iniciativa no serviço público, nós estamos dando o destino adequado aos recursos. Então nós estimamos, nós temos um prédio aqui em Belo Horizonte, um prédio de sete andares, onde trabalham 260 pessoas, e só para se ter uma ideia da dimensão disso, nós vamos construir uma usina fotovoltaica de 75 KVA, e essa usina, então, vai nos permitir uma redução mensal na tarifa de energia elétrica da ordem de 90% do valor pago hoje. Então isso é muito expressivo, isso mostra sustentabilidade, uso adequado de recurso público. Nós estamos construindo essa usina no município de Ponto dos Volantes, que é um município da região do Vale do Jequitinhonha, onde você tem as condições de insolação, as condições ideais para esse tipo de empreendimento. Obrigado.